Viviane vem trazendo informações do interior do estado. Ô Viviane, parece que aconteceu uma execução. É isso mesmo, Vivi? Bom dia, boa semana pra você. Oi Bruno, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, o caso aconteceu em Angélica, a 276 quilômetros aqui de Campo Grande. O homem identificado como Carlos Eduardo recebeu várias facadas do ex-cunhado durante uma briga. Segundo as informações, o autor do crime foi até a casa da ex-mulher para ameaçá-la. Quando o irmão da vítima ficou sabendo, ele foi até a lanchonete onde estava o autor do crime e lá eles começaram uma briga. E foi quando o Carlos Eduardo recebeu várias facadas de um facão. Segundo as informações, o autor foi preso em flagrante e a arma do crime foi apreendida. Um facão, Bruno, de 33 centímetros. A vítima, né, morreu enquanto estava recebendo atendimento. E depois do ocorrido, a irmã de Carlos demonstrou interesse em obter medida protetiva de urgência contra o autor do crime. Volto contigo. Tá certo, Vivi. Obrigado pelas informações aí, né? Tá aí mais um crime. Homem que é assassinado pelo ex-cunhado a golpes de facão. Então tá bom, Vivi. Tchau, obrigado, tá? Valeu, daqui a pouco você volta. E aí E aí E aí E aí